Feira? De quarta pra quinta, né? Foi na quarta-feira, quarta pra quinta, isso. E deu muito bom, né? Deu o que falar ali, que é o retorno do Para, 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 para! É o João Kleber! É, o teste de fidelidade voltou com tudo na RedeTV. Achei que faltou um posicionamento da RedeTV de divulgar isso melhor. Não acho que foi divulgado o suficiente. Claro que a audiência da RedeTV é baixa, né? Mas... Eu discordo. Eles divulgaram o programa? Divulgaram. Durante a programação, divulgaram sim. Entravam os islamos. Pô, é o que dá pra fazer, pô. Colocaram os islamos, vai fazer outdoor? Mas você não tá me ajudando também, né, pô? Se os caras vão divulgar que vai ter um programa numa faixa que dá zero, tem que divulgar em rede social. Não, divulgaram também na rede social. Eu não vi, cara. Eu não vi, eu sigo a RedeTV em todas as redes sociais. Queria deixar isso bem claro aqui. Segue no TikTok. Mas eu acho... Não, TikTok não. TikTok é na rede social. Claro que é. Segue no Kawaii. Não considero TikTok. Não considero TikTok rede social e nem YouTube rede social. Mas enfim, o que eu tava falando? Eu acho que o programa, ele foi estreado no susto. Não acho que teve o barulho o suficiente. Não vi saindo nem em sites de notícia sobre televisão. Não mandaram nem release pra gente. Mandaram. Mandaram. João Kleber, inclusive, que eu sei que tá sendo... João Kleber, que eu sei que tá sendo sondado aí pra fazer propaganda. Enfim, ó. Viola, hein? Mais sucesso pro João Kleber aí de toda forma, tá? O programa estreou. E deu bom pra RedeTV, né? Deu um up ali na audiência da RedeTV. O que é aquilo que você falou? Vai. Dava zero. Dava dando zero. Então, poxa. Qualquer coisa que apareça ali... Que antes, no lugar de alguma coisa que dava zero, é super legal. É muito bacana, né? E aí, o João Kleber chegou a participar do Atalha de Sua. Falou sobre o programa. Ele... Perdão. Ele diz até hoje que o formato do programa é 100% original. Que não tem nada armado. A gente sabe que realmente é original. Mas assim, gente. É uma coisa pra... Como que eu vou dizer isso sem ser grosseiro? É pra ser entretenimento. Não tem nenhuma coisa ali que tenha a obrigação de ser real. Até porque as histórias são exageradas mesmo, né? Mas a RedeTV tá investindo aí no Dash de Fidelidade. Eu achei super bacana esse retorno. E eu espero de verdade que ele continue dando esse retorno de bop. Dando audiência. Porque eles fizeram, Italo, uma coisa que era feita antigamente, né? Eles esperavam acabar um grande programa. Em alguma emissora e já colavam testes de fidelidade. Eu lembro na época do Super Pop. Era o Super Pop que fazia isso mais. Os desfiles de lingerie, lembra? Sim, sim. Esperavam acabar a novela o jogo e já colocavam isso. É justamente essa a estratégia que eles estão fazendo. Porque passa na quarta-feira, que é dia de jogo de futebol. E logo após o término do jogo, começa o teste de fidelidade. Só que, Daniel, embora o programa tenha aumentado a audiência da RedeTV em cerca de 17%, né? O programa ficou abaixo de um ponto de audiência, tá? No geral, o programa teve pico, sim, de chegar ali a um ponto, mais ou menos. Mas, no geral, ficou com 0,7 ponto de média na Grande São Paulo. Infelizmente, aí, a gente vê que o programa ainda não conseguiu bater aqueles números altos, como era naquele período inicial, né? Que chegava a bombar muito, incomodava as emissoras maiores. Mas a RedeTV está tentando. É que nem eu falei da Band. A RedeTV também está numa situação complicada, muito delicada. A audiência da RedeTV é muito baixa. A gente sabe que, durante todo o dia, pouquíssimos programas conseguem ultrapassar um ponto. E essa tentativa de colocar o João Kleber para fazer esse programa super tradicional dele, Teste de Fidelidade, que fez sucesso fora do Brasil também, é uma clara tentativa da emissora de conquistar esse público que foi embora. Esse público que hoje está no streaming. Esse público que hoje nem, talvez, nem lembra mais o Teste de Fidelidade, né? Então, a RedeTV está tendo seus lapsos de tentativas de continuar. Mas é aquilo, sem um retorno esperado, vai ser complicado o programa continuar no ar. É verdade, mas é aquilo que eu falei, né? Já que traçava agora 0.7, eu acho que é um avanço, né? Para uma estreia. O público também tem que se acostumar um pouco mais com esse horário novo. E aí, talvez, podem tentar alguma outra forma, né? Quem sabe levar famosos, alguns BVB para fazer a encenação ali. Pode ser interessante, até para tentar atrair essas pessoas das redes sociais, a ação com influenciadores, né? Para o programa, para o Teste de Fidelidade. Acho que é muito legal pensar em um cross-media, alguma coisa assim do gênero, porque é um formato de sucesso que fez sucesso no Brasil e em vários outros países também. Inclusive, os vídeos do Teste de Fidelidade, da segunda versão, né? Fazem muito sucesso no YouTube, as pessoas param para assistir e é até hoje. Eu lembro até que em um final de ano aí, a RedeTV fez um especial do Teste de Fidelidade exclusivo para o YouTube. Então, assim, bombou isso. Agora é chamar as pessoas para a TV, para assistirem a TV. Mas é aquilo que eu sempre falo. Tem que ter um investimento por trás também em infraestrutura, para levar o programa para mais praças do Brasil, não pontos específicos. Chegou aqui em Salvador, hein? A RedeTV nunca teve. Eu acho que de tanto que a gente falou, né? É, nunca tinha, nunca consegui sintonizar. De umas semanas para cá, eu comecei a conseguir sintonizar a RedeTV aqui em Salvador, porque realmente era complicado aqui, não tinha. Eu falo isso porque no meu interiorzão de São Paulo, por exemplo, o sinal é basicamente nulo, né? Se você não tem uma antena muito alta, o que a maioria das pessoas aqui não tem, até prédios altos mesmo não pegam o sinal da RedeTV. E eu lembro que em determinado momento do ano, assim, ela pega durante o dia e durante a noite você não sintoniza mais. Então, assim, precisa ter esse investimento de verdade para brigar melhor. Se a gente for comparar aí a Band e a RedeTV, a Band tem uma abrangência muito maior, sabe? Nossa, nem compara. A abrangência tem as afiliadas, tem as praças. Por mais que a Band tenha, se a gente for colocar no papel, eu acho que, assim, Globo em primeiro lugar, a Record em segundo lugar em quantidade de praças, em terceiro lugar o SBT e logo depois a Band. E acaba por aí. A gente não tem muitas opções de praças fora essas quatro emissoras. E olha que a Band nem cobre tão bem assim as praças, né? Eu acho que, se você for brincar, a TV Acrítica já ultrapassou a RedeTV em cobertura nacional. Eu acho que ainda não. Eu não tenho como bater o martelo sobre isso, cara. Mas se não bateu, já está próximo. É, eu acho que ainda não. Mas é uma opção, né? Poderiam investir um pouco melhor em infraestrutura para levar o programa, porque aquilo que eu falei, a grade de programação, ela é legal. Tem a parte da manhã com a Claudete, tem o programa do Rony, a Sônia Abrão à tarde, tem o RedeTV News, que eu acho que é um bom jornal, tem o TV Fama, tem o programa do Doutor Segurança lá, né? Que entra no lugar do Siqueira, que poderia ser ao vivo, mas já que a Danibop estão mantendo. E assim, tem uma programação estruturada? Tem uma estrutura emissora para produzir conteúdo? Olha, estruturada, eu não acredito que seja a programação. Ah, eu acho, sim. Não, eu não acho, porque tem muito horário vendido. Então, o programa da Sônia que você citou mesmo é uma ilha. Tem o horário vendido, o programa da Sônia, e aí depois vem outro horário vendido, e aí depois vem a outra programação. Então, assim, isso prejudica muito. Foi o que eu falei sobre a Band. Tem, claro, né, é um dinheiro, entre aspas, fácil, porque você não precisa produzir nada, e tem lucro, mas ao mesmo tempo você prejudica o que vem depois. O programa da Sônia Abrão dá audiência, porque, pô, é tradicional, todo mundo sabe que passa naquele horário. Agora, qualquer coisa que você queira lançar ali, né, num outro horário, fica mais complicado mesmo. E o programa do João Kleber, ele tem esse problema de ser também muito tarde, né, e ele passando em um dia de semana, numa quarta-feira, onde as pessoas vão ter que trabalhar no outro dia, realmente fica complicado de conquistar essa audiência, porque a gente vê a própria Globo com sete, oito pontos naquele horário, né. A RedeTV não vai conseguir chegar num número muito bom, mas também pelo TO do programa, né, a gente sabe que tem mais tarde, né. Mas, assim, talvez, será que ele não teria um número melhor no final de semana, né, tentar uma reprise no sábado? É, eu acho que vale testar isso, porque talvez colocar naquele horário que reprisava um pânico, que era sexta-feira à noite, pode ser uma possibilidade. Faz aí, pelo menos, um mês, dois de teste, já que o programa tá sendo gravado, reprisa em horários diferentes, talvez, e vai testando pra ver o que tem uma performance melhor. Olha, sucesso aí pro João Kleber e pra volta do teste de fidelidade. Eu realmente torço pra que eles consigam subir esse ibope, e é um programa super tradicional, né, nas suas devidas proporções, e o João Kleber também é um veterano aí da televisão brasileira. A gente sempre fala aqui, né, que a gente precisa valorizar um pouco mais os veteranos. Tá aí, então, mais uma estreia.